Fala pessoal, tudo bem? Espero que sim. Thiago Trindade aqui com mais news, mais notícias da Austrália. Para quem é novo, meu nome é Thiago Trindade e esse é o meu canal Thiago On The Man. Sejam bem-vindos. E eu falo diretamente de Wollong, The Gong, os mais íntimos no estado de News of Wales, onde fica a cidade de Sydney, uma das cidades mais conhecidas e importantes do mundo. E venho trazendo aqui informação e notícias diariamente, assim espero, todo dia no mínimo uma, duas notícias do dia. E a notícia de hoje é custo de vida fazem pessoas furtarem mais lojas na Austrália. Um grande impacto que eu tive aqui quando eu cheguei em 2018 foi a questão de segurança nos bancos. Não tem porta giratória, os bancos que normalmente a gente frequenta não tem segurança armada, a gente não vê aquela questão de segurança. Carros brindados tem, mas quando você vê o pessoal trabalhando não é aquele aparato, aquele medo de insegurança, pode acontecer qualquer coisa ali em qualquer momento. Então me impactou caixa eletrônica no meio da rua, no meio da rua não, não literal, na calçada ali, todo mundo passando atrás de você, não tem aquela separação, aquele fechamento. Enfim, e nas lojas também, não é todas as lojas que temos, não são todas as lojas que tem segurança. O que eu pude perceber de 5 anos para cá é que o ULIS, o mercado que a gente mais frequenta, começou a ter um segurança. Um dos maiores mercados aqui na Austrália, um dos maiores, ele com covos, mas o mercado que a gente frequenta aqui no ULIS, aqui em Ologong, acho que de um ano para cá, um ano e meio para cá, começou a ter um segurança. Quase diariamente, todo momento que a gente vai lá, uma vez por semana no mínimo, tem esse segurança lá. Vamos para a notícia? Notícia do dia. Aí você fala, pô, o pessoal está roubando alimentos, carne, carne, é carne, carne, arroz, carne, para alimentação, mas tem gente aqui que está roubando bebida alcoólica, né, tem gente que não sobrevive sem, né. Caraca! As lojas perderam, né, 9 bilhões de dólares perdidos todos os anos aí por furtos. Olha lá, loja menor, o cara vai atrás. Se a loja é um pouco maior aí, deixa. Aquela justificativa, né, que está roubando aí para matar a fome, né, está com fome e cai por terra, né, Jack Daniels. GARLIC, famoso alho, é, o pessoal está roubando alho. Conheço um cara que gosta bastante de alho aí, viu, de GARLIC. O cara gosta de GARLIC. Vou mandar o nome dele para a polícia. Limão, hein, limão, um dólar. Um dólar a cada limão. Daqui a pouco vou começar a roubar também. Eu não, né, o pessoal. Ei, muito de boa foi, hein, com esses caras aí. A gente não está acostumado no Brasil, não, a tratar bem assim, né. Não, não tem justificativa, né, custo de vida. Minha opinião. Não é minha opinião, não, porra, nenhuma. O cara, porra, bebida alcoólica. Não, não, não é minha opinião. Está errado, porra. Olha lá. É, Rita é o aquecedor. Só está levando o aquecedor para casa. Roubando, né. Sox, é, desculpa aí, está tentando, né, traduzir para vocês aí, mas é meias, tá. Não falo também 100%, mas entendo alguma coisa ou outra. Cara, totalmente diferente, você viu ali? Porra, não tem como dar razão, né, infelizmente, mas, olha, tem bebida alcoólica? Não tem, né. É, pessoal, custo de vida está indo lá em cima, lá em cima. Preparem aí o pessoal que está chegando aí, o pessoal que está para chegar. É, está difícil. Falou que, né, o pessoal é muito proud, né, to ask, muito orgulhoso por pedir, né, mas, é, e continuou roubando, mas, é, difícil, cara, difícil. Caraca, isso é o que os, né, os mercados, né, os donos de empresas estão pensando para tentar evitar os furtos, né. Câmera, colocar aquele ticket, não, alguma coisa, um tag na carne, né, no Brasil, né, tem acompanhado, acompanho muito notícias do Brasil, né, tem lugares que, que parece que está ali, itens mais caros, né, que antigamente era, é, lâmina de barbear, eletrônicos, agora tem mercados que tem, né, carne ali trancada, tem que pedir para alguém abrir. E even artificial intelligence, retailers are exploring different methods to combat theft, a retail crime committee has even been set up. One of them is looking at a particular technology platform as a uniform standard for reporting to police. But some business owners say stealing isn't the only option. It gives them the product for free, just to show them that they don't need to steal. Neary Thai, Nine News. Tiago Andemendi com notícias da Austrália, é isso, infelizmente, né, não é que nem os Estados Unidos, né, conforme eu estou acompanhando lá, que tem leis, né, acho que Flórida, no seu estado, que tem um limite de roubo lá, né, que não pode fazer nada, que na Austrália não tem. Mas, né, um pouco do que está acontecendo aí, em julho de 2023, né, são notícias que a gente não vê facilmente, né, e estão começando a ter uma recorrência maior na Austrália. Enfim, essa é a Austrália aí, para quem está chegando aí, informação importante, né, Tiago Andemendi, is on. E aí Obrigado.